Ela é o tipo Ana Riquimá E a menina foi crescendo, seu corpo desenvolvendo, foi mudando seu perfil Eu não sabia que amava e que esnobava de uma Miss Brasil Ela sempre comentava que ia ser top moda e foi em busca do seu sono Ao saber que ela partiu, a ficha caiu e tem muito tristão E hoje por acaso, o que eu vi na TV, me controla não foi fácil A menina magricela, estava na passarela, buscando seu espaço Ela estava tão bonita na televisão, senti bater mais forte o meu coração Ao ver a louco parte do primeiro lugar Ela desfilava mais que elegante, sentei com teu prato Mas naquele instante, era tarde demais pra segurar Ela é o tipo Ana Riquimá Ela é o tipo Ana Riquimá Ela era a cameluda, a magricela, toda auçuda, tinha um corpo esquecido E eu pra provocá-la, costumava chamá-la e eu lhe vá palir E a menina foi crescendo, seu corpo desenvolvendo, foi mudando seu perfil E eu não sabia quem amava, quem que estabava, tinha um ame esse Brasil Ela sempre comentava que ia ser top moda e foi em busca do seu sonho E ao saber que ela partiu, a ficha caiu e tem muito tristão E hoje por acaso, o que eu vi na TV, me controla não foi fácil A menina amagricela, estava na passarela, buscando seu espaço Ela estava tão bonita na televisão Tentei bater mais forte o meu coração Ao ver a louco parte do primeiro lugar Ela desfilava mais que elegante Tentei com teu prato, mas naquele instante, era tarde demais pra segurar Ela é o tipo anárritma 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 Alô anárritma, aqui é o Cator Deizinha E nessa música, em homenagem a você Espero que você goste, hein E nessa música, aqui é o were Right Eliot E naquele instante, ela é o teu lugar Tenta-tenta Obrigado.